Olá meus amadinhos, tudo bem com vocês? Eu estou tornando a postar esse vídeo porque alguma parte ele ficou sem o som, ficou faltando o som, mas na dica de hoje eu tenho aqui um pouquinho de trigo, nós vamos estar preparando rosquinha, essa massa ela é tão para rosquinha como para pão, tá? Eu tenho aqui duas colheres de fermento para pão, você pode estar colocando duas colheres ou 20 gramas, tá bom? Eu vou misturar aqui para ele unificar, vou misturar todos os produtos secos e dar uma misturada para aí que a gente vai estar colocando os outros ingredientes. Eu tenho aqui 8 colheres de açúcar e meia colher bem rasa de sal, a gente vai estar colocando os ingredientes secos. Primeiro a gente mistura os ingredientes secos, daí que a gente vai estar colocando os outros ingredientes. E quero dizer para vocês que a receita fica na descrição do vídeo. Agora eu tenho aqui um copo americano não muito cheio, ele não está muito cheio, está dois dedos antes de chegar na borda. Na borda, na boca. E a gente vai estar colocando aqui os ingredientes líquidos agora. Três ovos, ó, três ovos já estão aqui preparados, né? E eu vou estar colocando eles aqui. E olha, eu tinha esquecido e medido duas vezes o outro. E eu tenho aqui ó, 500 ml de água morna. A água que você aguenta colocar o tempo não pode ser quente demais. E eu tenho aqui ó, 500 ml de água a gente vai estar usando. E esta água, ela não vai ser colocada por um dos outros. Essa água, ela é água morna, tá? Os rosquinhos, a gente vai sempre colocando aqui aos poucos. Aqui eu vou estar colocando. Ela não vai leite. Aqui eu estou já colocando o óleo, o copo americano de óleo. E os três ovos grandes. Vou misturar até, né, dar uma quebrada nele aqui. E aí que a gente vai estar colocando a água. Depois de eu fazer essa batida aqui, ó. É para ficar mais fácil para ele ser unificado aqui no trigo. Então o uso dá essa quebrada. E aí a gente vai estar colocando a água, tá? E vamos precisar ainda de usar a mãozinha em torno de casa, higienizada, limpinha para estar trabalhando. E eu vou dar essa misturada aqui, tirar o excesso aqui da colher, porque agora a gente vai pôr a mão na massa. Mãozinha limpa, higienizada, tá? E colocar aqui o primeiro pouco d'água. Água morna. A gente vai colocando para não passar, porque os ovos é grande, às vezes pode dar alguma diferença, né? Então para ficar num tom bom, numa consistência boa, a gente vai colocando a água aos poucos. Agora eu vou misturar tudo isso aqui com a mão, até soltar todo, unificar tudo a farinha de trigo. A gente vai colocando até ela unificar tudo, depois põe na bancada para estar sovando. Tá bom? Acompanha aí o vídeo direitinho, observando. E não esqueça, você que gosta da receitinha, de estar conferindo na descrição. E não esqueça também, gente, de estar deixando o seu comentário para estar ajudando o canal. Deixe seu like, curte, comenta, compartilhe, tá bom? Olha como ela já vai unindo. A hora que ela estiver toda unida, a gente vai despejá-la aqui na bancada para sovar melhor. Ela é uma rosquinha muito prática, né? Boa, maravilhosa. Olha como que vai unindo tudo. E ela não pode ficar dura, ficar aquela massa embatumada, pesada. Tá vendo que ela vai soltando da vasilha. Agora eu vou despejar aqui na bancada. A minha superfície está lindinha aqui para me colocar a massa. E agora eu vou amassar até ela ficar homogênea. Ela bastante, até dar o ponto, até ficar lisa. Agora eu coloquei a massa aqui na superfície. A gente vai sovar ela até ela ficar no ponto. Ela está assim um pouco grudando. Vou passar um pouquinho de óleo aqui na minha mão. E daí eu vou farinhar com um pouquinho de trigo até ela dar o ponto. Não pode passar do ponto, não pode ficar dura. Um pouco de farinha de trigo, tá? Porque a gente já deixou ela aqui um pouco mole mesmo. A gente vai estar colocando um pouquinho de farinha de trigo aqui agora. E no final dela. Sovada. E acompanha aí o vídeo. Agora o trabalho é sovar ela bastante até ela ficar boa. Ela está quase no ponto. Eu vou agora colocar um pouco de farinha de trigo. bem pouco, que eu não quero que ela fique pesada, que ela fique dura não. Ela fique leve. Soltando da mão. Olha que ela é bem leve para a sua farinha. É uma massa bem macia. Mas também não fica dura. E a gente está quase no ponto. Assim que terminar de sovar ela, a gente vai colocar ela para crescer, para dobrar de volume. Então, mais um pouquinho de trigo aqui, que ela está pregando. Mais um pouquinho aqui. E já aproveitando a farinha de trigo para soltar a massa da mão. Ele já está quase chegando no ponto. E continuar dando mais uma sovar. Vamos sovar até ela melhorar. Ela é uma massa bem leve, bem prática. Mãozinha higienizada, mão de cozinheiro. Tá bom? Ela já está quase no ponto. Eu quero pedir para você estar aqui assistindo nossas receitinhas. Você está deixando o seu like. E comenta aí de onde você está assistindo os meus vídeos. Tá bom? Vamos que vamos. Não é uma massa cansada que pesa para... Mais um pouquinho, tá? Porque ela está assim bem pregando. Eu deixo ela para crescer no ponto assim bem pregando. Depois que a gente dá o acabamento dela aqui nessa bancada, né? Com a farinha de trigo. A massa maleável, boa de trabalhar, boa de estar solvando. Olha que beleza. Já está chegando no ponto. Olha como que está. Olha só que beleza de massa. Maravilha, macinha. Macia. Esse é o ponto dela. Agora eu vou colocar um pouquinho da farinha de trigo aqui, ó. Aqui nessa vasilha. Dar uma batidinha para ela uniformizar. E vou colocar a massa aqui dentro para crescer. É dobrar de volume. Quanto tempo aqui demora. É o tempo que você olhar ela já tiver dobrado de volume. É o tempo que você olhar ela já tiver dobrado de volume. E aguardar a tela dobrar de volume. E aguardar a tela dobrar de volume. Tem vez que vai de meia hora a quarenta minutos. Mas o tempo dá tão quente que rapidinho. Logo a gente volta a modelar a massa para vocês. Enquanto isso eu vou porvirar aqui, ó. Untar com óleo. Usando papel toalha. Bem pouco óleo. Não é bastante. Não, porque se a gente põe muito óleo. E vai grudar muita farinha de trigo na hora de porvirar. Então a gente porviria bem pouquinho. Então põe leve. Papel toalha e papel guardanapo. De óleo aqui em volta. Espalha o óleo. Vou passar nas duas, untar a duas e já deixar no jeito. Suave. Porque a gente já vai, né. Assim que a massa crescer, a gente já vai estar modelando. A outra aqui. Vamos fazer o mesmo processo nas duas fornas. Para que fique bom. Do mesmo jeito. E acompanhe aí o vídeo, tá. É uma receita muito prática de fazer. Bom para o lanchinho do café da manhã, no café da tarde. Para você aí que gosta, pode estar fazendo aí na sua casa para a família. Para poder modelar os pãezinhos. Agora a gente vai estar polvilhando, farinhando. Agora vamos farinhar com o trigo, polvilhar. E vamos modelar, né. Olha o tanto que a gente põe. Vai sacudindo, vai sacudindo. Se observar que ficou um pouco em excesso, aí a gente bate a forma para tirar. Para não ficar muito, para não grudar, né. Porque fala que fica aquela crosta. Para o baixo não ficar aquela crosta. No fundo do bolo, no fundo do pão. É porque põe muito. Olha aí, gruda muita farinha. Farinhado, olha que beleza. Fica bem fininho. Muito prático, muito bom. Quando a gente faz desse jeito, aí as quitandas da gente, o salgado, o bolo, não fica com a crosta. Vou colocar mais um pouquinho aqui, porque a forma é grande, né. Dá umas batidinhas aqui do lado. Aí, olha, se ficar muito, aí bate, bora. Bate, olha que vai tirar o excesso. Juntando um pouquinho. Tipo essa aqui, eu fico um pouquinho cá no canto. Eu vou bater ela de volta aqui. Para não ficar excesso de farinha de trigo na forma. Para não ficar com excesso. Dá mais uma conferida, tirar direitinho, bater mais um pouquinho. Aí, olha. Fica uma camada fina. Fica bem fina e bem farinhadinha toda ela. Agora eu vou modelar as rosquinhas para vocês verem. Agora eu vou pôr elas aqui no canto, porque já está chegando a hora da gente começar a modelar. Vamos lá, meus amadinhos. Vamos conferir. Olha aqui como ficou minha massa, né. Ela cresceu bastante. Agora a gente vai cortar e modelar, tá. E preparar, começa a já modelar. Eu vou modelar aqui, farinhando, tá. E vou fazer um cordão. Então, eu vou estar enrolando ela para vocês verem como que eu faço as minhas rosquinhas. Tá bom? Super fácil, né. E faz três pontos. E não é difícil. A gente enrola o cordão. E aí, nele mesmo, sem cortar, a gente enrola. A gente faz a trança, tá bom? Olha que beleza. E a massa está uma maravilha. E aí, você faz a rosquinha do tamanho que você quiser. Tá querendo fazer menor, querendo ficar maior. Aí, você que escolhe o modelinho das suas rosquinhas. Eu estou fazendo aqui para vocês verem o jeito que eu faço a minha. Agora eu vou dobrar ela em três pernas, ó. Meu pavio. E vou passar uma por dentro da outra, trançando, olha. E fica super maravilhosa. Olha que beleza. Estou. Olha, aí eu corto ela, porque essa aqui eu fiz o grande. Aí, a gente dá um acabamentinho aqui, unindo as pontas. E vamos colocar na forma. Olha, deu para fazer duas dessas. Aí, ó, como que fica. E vai colocar na forma. E assim a gente faz em toda a massa da gente. Vamos fazer mais uma aqui. A gente vai modelar mais massinha. Fazer de novo o pavio, né? E farinhando para não grudar. Porque ela é uma massa bem maleável, tá? Aí a gente vai farinhando com o trigo e modelando. Vamos fazer do mesmo jeito. Ó. Dobrar em três. Essa eu estou fazendo menor. A gente modela elas tudo e fica ótimo. Dobrar ela no meio e cruza as perninhas e vai enrolando. Igual trança de cabelo. Olha. Que bonitinho. Vamos pôr na forma para crescer. E vou fazer assim em todas elas. Olha, já modelei todas elas. Olha, acabei de enrolar todas elas. Agora a gente vai colocar para crescer. Ficaram ótimas. Agora a gente vai esperar crescer. Olha a outra também, ó. Vamos tampar com o pano de prato. Agora a gente põe crescer mais um pouco. E assim que tiver crescido, a gente põe assar. Olha. Que lindinha. Elas cresceram. Agora é colocar no forno para assar, para dourar. Eu não tenho assim um tempo, quanto tempo. É até ela dourar. Eu vou colocar essa já para ir assando. E olha. Olha a outra aqui, ó. Que se a gente fala o tempo, os fornos não conferem a temperatura. Então, olha. Cresceu. Agora vamos levar para o forno. Assim que tiver assado, eu volto mostrando para vocês. Eba. Olha aqui, ó. A minha rosquinha está assada. Essa é a primeira forma. E eu vou passar nela leite condensado. E eu vou passar com o pincel. Pincelzinho com leite condensado. Bem pouco, só para a gente salpicar um coco ralado aqui. Um pouquinho seco. Quem não gosta, pode passar calda de açúcar, né? Fazer uma caldinha. Em vez de estar passando leite condensado. Eu gosto do leite condensado. Eu gosto de passar um pouquinho de leite condensado. Condensado nas duas formas. Passar o pincel e farinhar com farinha de coco. E aí fica a critério. A vontade de cada um, o acabamento. Olha que maravilha aqui. Que ficou ela. Ficou bem douradinha. A tarefa de hoje. Para o cafezinho da tarde ou para o lanjinho, o café da manhã. Fica ótimo. Deixa seu like para estar ajudando o canal. Passei em todas elas. Eu tenho aqui, ó. Farinhar o coquinho ralado. Seu coco ralado. A gente está pôndo o coco ralado. Um pouquinho, só para... É só uma partezinha fina. Vamos dar uma espiadinha de perto como ficou. O salpiquei o coco, ficou desta forma. Gente, olha. Olha isso. Olha que fofura. Bem fofinha, bem macinha. Macinha. Olha aí, ó. Como fica. Fofinha e saborosa. Maravilhosa. Uma delícia, ó. Tá vendo? Olha que tanquinha fofinha, ó. Voltamos para conferir, né, como ficou a rosquinha de hoje, tá bom? Essa é a nossa receitinha básica de hoje. Simples. E mais uma tarefa concluída. Mas é maravilhosa. Super fofinha. Na descrição, né, vai estar listo, né, gente, de jeito que eu usei, né, para preparar. Que experimento maravilhoso. Hora boa, né? Hora da prova. A minha rosquinha, olha que fofinha. Maravilhosa, ó, gente. E uma delicinha para o café da tarde, para o lanche de amanhã também. Tá bom? Espero que tenha gostado. Essa é a dica, né? Dica simples. Dica simples. Olha que fofinha. Básica. Dica de dona de casa. Que você vai gostar. Tá bom? Espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, deixe o seu comentário, curte, comenta, compartilhe para estar nos ajudando. Aqui tem muito benefício. Muito bom. Para quem quer fazer, é isso aí, o vídeo de hoje.